Bom dia, bom dia, nobres colegas, nessa manhã solarada, né? Tem só hoje? Bom dia, pessoal! Bom dia! Ao contrário do nosso amigo e colega, eu falo pra caramba, o último discurso foi alguma coisa de duas horas, mas não tem problema até uma, eu garanto que a gente vai estar saindo daqui, tá bom? Sem problema, né? Todo mundo tomou um café bem reforçado hoje. Corta o microfone dele, corta o microfone dele. E já viu o sorrisinho ficando amarelo, assim, pagando aquela nuvem aqui. Pessoal, seria muito breve, brincadeiras à parte. Quero me colocar à disposição de vocês, tá? Com a 43ª Delegacia de Canela, falo também pelos nossos colegas que aqui hoje não estão, da 24ª Delegacia, Marco Toloro, Carolina Pedroso, enfim. O pessoal que vocês vão ver e fechar aí no mercado. Alguns rostos conhecidos aqui, talvez a Fran, eu conheço já de outro tempo, mas uma turma nova que muito me alegra, viu? Sucesso a todos! E deixo pra vocês uma mensagem muito breve. Em Mateus 24, 14, que é a parábola dos talentos, dizia o seguinte, que foi entregue um talento. Vocês estão recebendo um talento hoje. Multipliquem esse talento. Não enteguem ele. Multipliquem. E o que for necessário, contem comigo. Eu estou aqui pra apoiar, orientar e auxiliar. Tá bom, pessoal? Um bom dia a todos! Tchau, atenção! Tchau, atenção! Tchau, atenção!